Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Tudo de Bom. Hoje é aquele bate-papo que eu adoro de sexta-feira e a gente continua respondendo as questões da semana passada. Na verdade, não são perguntas. Na semana passada eu coloquei no Facebook o que vocês gostariam de que a gente discutisse aqui. Na nossa sexta-feira. E vieram vários. Conseguimos falar de alguns na semana passada, outros não. Hoje a Marcia Tic está aqui, aí ela vai me dar uma ajuda mega em vários temas sugeridos por vocês. Mas também eu tenho uma matéria muito legal que eu fiz, uma conversa que eu fiz com a Natercia. A Natercia, aproveita agora e veja que eu falei com a Natercia, a Marcia Tic. Pós-verão. Você detonou com a sua pele no verão, como eu, assim? Foi, porque foi o verão, né? Com muita praia, muito sol. E aí a gente vai aí nos pedindo ajuda, né? Pra Natercia. Eu vou até lá, vocês vão ver que técnicas que nós temos pra recuperar nossa técnica. Professor Fabião chegou. Pensei que você fosse ficar no show desde ontem lá e que você não ia chegar. Professor Fabião vai vir conversar com a gente. Só que hoje é só coisas boas, viu? É tudo de bom. Não tem reclamação, não tem denúncia, não tem nada, tá? Só falar de coisa, relacionamento. Quero ver o que o Fabião pensa das questões que a gente vai levantar também aqui com a gente. Cris Fata, ela também, ela está atrasada, está numa reunião, mas deve estar chegando. Enquanto isso, vamos lá pra Natercia, eu já volto. Está acabando o verão. Na verdade, acabou o verão, mas a gente continua aí curtindo esse solzinho, calorzinho. Mas quem aproveitou esse verão de verdade que esse ano foi um verão pra valer, né, Natercia? Nossa, esse verão, pra quem gosta de praia... Tem calor, né? Além desse calor que foi assim, né? Deu pra aproveitar. Só que o que acontece? Sempre, acabou o verão, aí a gente começa a ver as consequências que nós sofremos com a exposição, a grande exposição ao sol. Eu tomo muito sol. Esse verão, então, pra mim, foi um verão abençoado. Todo mundo reclamou do calor, não reclamei nada. Pra mim, estava ótimo. Adorei. Mas a gente sofre. São manchas que aparecem que você não tinha. A sujeirinha na pele que a gente sente que está mais grossa. Por isso que eu vim aqui na Natercia conversar com ela. A Natercia, ela é cosmetóloga, esteticista. E ela tem um diferencial muito grande. Eu já falei em outros programas com a Natercia sobre isso. Ela é uma pessoa... Já trabalha há muitos anos com isso. E você tem uma... Você trata profundamente da pele, né, Natercia? Não é uma coisa superficial. Você, como cosmetóloga, consegue tratar profundamente da pele. É verdade. Eu trato profundamente. Porque hoje, como todos os anos acontece, a gente tem uma gama grande de técnicas que vão cada vez se aperfeiçoando mais para cuidar da pele. Porque não adianta só limpar em casa. Porque, como eu já havia dito, nós temos que fazer o tratamento de limpeza profunda com a esteticista, porque nós conseguimos tirar aquelas bolinhas brancas, aquelas bolinhas pretas que... Chama de milhozinhas, né? Milhozinhas. É, chama milho. Comedões, que são os cravos. E acne, né? E nós, a estética, consegue limpar essa pele. O que se dá esse aumento desses milhozinhos depois do verão? Geralmente, é a grande quantidade de calor. A pele fica mais oleosa, cria mais gordura na pele por causa do calor. Aí, se faz uma predisposição para criar esses milhos, que são essas bolinhas brancas, e esses cravos. Acho que o excesso de protetor solar também, de produtos que a gente... Não, sem dúvida. E com tudo isso, você ainda coloca filtro solar, ou então os bloqueadores, que são mais gordurosos. Aí, em cima de tudo isso, com o calor, nascem os cistos, os milhozinhos e os cravos. A gente se protege do sol, porque tem que ser, mas acaba aumentando a produção de gordura na pele, e a gente sente isso. E aí, quais as técnicas que a gente pode te procurar como socorro? Porque eu vim aqui pedir socorro para a Ana Térsia. Para diminuir as manjas, para diminuir, para limpar, para a gente sentir a pele. Porque a nossa pele é o nosso cartão de visita. A nossa aparência mostra se você é uma pessoa que se cuida ou não. É verdade. Só a estética não adianta. A gente tem também que tratar da pele, porque se você não cuida, você vai... É o que conduz a gente a dizer se você se cuida ou se não se cuida. É seu cartão de visita, a sua pele. Então, a gente faz o seguinte. A gente tem que, primeiro, afinar essa pele, para não machucar o tecido da pele, para fazer essa limpeza de pele, com aparelhos, vapor. Tem toda uma gama de procedimentos que se faz para limpar essa pele. E, logo em seguida, vem também os peelings, que ajudam a tirarem as manchas, porque o sol também traz... Para quem já teve, esse sol vai aumentar as manchas. E, para quem nunca teve e adquiriu, a gente tira essas manchas com os produtos, que geralmente eu uso manipulados, porque eu tenho um suporte de uma farmácia de manipulação. Então, a gente trabalha todos em equipe, com farmácia, com dermatologista. Então, a gente faz todo um trabalho em equipe, para a sua pele ficar bem legal. Agora, você falou desses peelings. Eu quero fazer. Para o meu caso, se você for me analisar, a limpeza de pele, eu acho que é a primeira coisa que a gente deve fazer, porque, limpando a pele, você consegue o maior resultado dos outros métodos que você for colocar, se for peelings, se for máscara. Olha, veja bem. Depois da limpeza, a gente geralmente faz peelings. Para quê? Para poder hidratar essa pele profundamente. Que seria os tratamentos de rejuvenescimento, que a pele vai se desgastando, vai ficando feia por causa dessa quantidade de sol, de muita praia, muita piscina, até montanha, quem fica, mas a pele vai queimando e vai estragando. Então, esses peelings, a gente vai afinando a pele mais profundamente para poder hidratar. E assim, os produtos de hidratação vão fazer mais efeitos e ficar com, atenuar as linhas de expressão, as rugas, e até mesmo quem tem bastante, às vezes tem uns buraquinhos na pele que quer melhorar, então, os peelings vão ajudando bastante, atenuar, não que vá sumir totalmente, mas melhora bastante, no meu caso, os meus. Aí tem os peelings dermatológicos, que são mais fortes, aí é só com a área médica. Agora, então, no meu caso, seria uma limpeza de pele profunda, uma hidratação profunda, e aí sim começar os peelings, para retirar de manchas, afinar a pele. Primeiro, a gente pode fazer os peelings mais doces, que a gente fala, que são da estética. E depois passar para os peelings médicos, que só os dermatos que fazem. Mas mesmo assim, quando eu vou na doutora Roseli, a gente pede para fazer uma limpeza de pele antes, porque também, senão, não tem muito resultado. Exatamente, não dá. Se não limpar, não tirar, tem... A doutora, inclusive, indica sempre para mim, para poder limpar essa pele, para ela poder fazer os outros procedimentos. Para dar, entendeu? Para a pele poder... Porque tem etapas, né? Então, tem que seguir essas etapas para a cliente ter um bom retorno. O cuidado da pele não é só para efeito estético. Você está cuidando da saúde da pele, para evitar futuras lesões também, manchas, coisas que vão deixar depois você bem triste de se olhar no espelho. Então, vai se cuidando. Por isso que eu gosto de sempre conversar com a Natércia, para explicar para vocês a necessidade de a gente olhar para a pele de uma maneira diferente. Já que a gente acaba com ela, que nem no meu caso, porque eu tomo muito sol, encheu de manchas, eu já tenho um monte de cicatriz por conta de acne, já melhorou muito, elas eram mais profundas. De fazer esse procedimento, olha que eu não sou disciplinada, é você. Hoje eu falei para a Natércia, ela falou o quê? Vai! Ela não acredita, né? Eu achei que era coisa que você falou, eu achei que você ia ser para o resto da vida. Ela falou que é só nesse inverno. Mas falou, gente, não, não pode ser só nesse inverno, tem que estar todos os invernos, mesmo que você tome sol, você tem que se cuidar. Você pode tomar sol, pode ir à praia, andar de canoa, tem muitos que andar de canoa, tudo bem. Mas tem chapéu com filtro solar específico, no tecido, tem uns bloqueadores específicos, se sua pele é oleosa, é seca, é com acne, tem filtro específico para cada tipo de pele. Então, não tem por que você não usar. Eu vou me cuidar. Eu vou me cuidar. Vem esse inverno e depois para o resto da vida. Prometo. Eles nem me avisam que acabou. Olha só, nós falamos coisa íntima aqui. Olha só, Silvio. Tati, ele está sempre correndo atrás dela. Isso é bonito. Quanto tempo? Quanto tempo junto já? Olha lá, a gente esconde o casal. Eu gostei, talvez 20, 25 anos. Uns 20 anos já, né? Quanto mais anos eu falo dos filhos, mais aumento o meu. É pior. É melhor mudar de assunto. Ivo e Tatiana são os... Tatiana é a filha da Marcia. Ivo é o esposo. A esposa, não é? Não. É o homem. É o homem da Tati. O homem também é o homem da Tati. Pronto. Professor Fabião, Fábio Nunes, aqui com a gente no Tudo de Bom. Márcia Tic. Antes, deixa eu só comentar sobre a Anatercia. A Anatercia, um monte de gente me pergunta da Anatercia, porque realmente, por incrível, parece que minha pele melhorou. Minha pele não melhorou? Com a Roseli, com a Anatercia. Eu não faço as coisas que elas mandam totalmente. Eu só peço socorro. Você faz 50% e já ficou bom. Não ficou bom ainda, mas eu estou manchada. Furada eu sempre fui, mas manchadinha e tal, mas elas vão deixando não ficar tão ruim. E aí tem... Fica ali naquele conjunto da Conselheira Neves, ali no Elbor, no sétimo andar, e ela pediu para eu dar o celular dela. Nós somos íntimas. Ela falou, não pode dar o meu celular, que elas podem ligar para mim. Põe no ar para mim, Guilherme, por favor, o celular da Anatercia, que vocês podem ligar sim para esse número. Está 997... Bom, é esse número que está na tela. Estou vendo, além do tratamento de pé, você deve ir a um oftalmologista. Não, mas vocês conseguem enxergar. Eu perco a amiga, mas não perco a pior. Olha só, 997... O setor ficou horrível. O setor ficou horrível aqui. 9, 7, 9, 3. Vou clicar no rosto. Se ele não te colocar o 9 na frente agora, me atrapalhou mega. Fala 9. Fala 9. E depois fala o resto. Então... Não, mas sabe como é que você faz agora? É coisa... É só falar de bloquinho de 3 em 3. Para mim piora isso. 9, 9, 7. É isso? É. 7, 4... Também não enxerga. 5, 7, 9, 3. O pessoal está vendo lá. O pessoal agora com essas macro-telas digitais, mas a gente fica até mais... Não nem falha. Tem que dar uma encaixada. Imagina como as pessoas estão me vendo em casa. Na Dalmeda, né? Tudo esticado assim. Não, mas... Parece que a gente é gordinha, mas eu não sou tanto. Bom, obrigada por você ter vindo. Uma honra, uma honra. Obrigada, Marcinha. A Marcia, agora, deixa eu até explicar que tem semana que ela não consegue vir. Por quê? Porque eu assumi um compromisso em São Paulo, então, em algumas semanas eu terei que estar lá. Eu pensei que você pudesse falar o compromisso. Eu não posso falar. Não, na verdade, é um curso de especialização em que eu vou dar aulas. Ela dá aula. E ela é um dia langóstico. Não, a gente não dá aula. Não. Professor não dá aula. Mas eu não sou professora, por isso que eu tenho dificuldade de falar isso. A gente vende barato. Está bem isso, né? Professor não dá aula. Está bem isso, né? Não, é incrível, né? Agora é ano eleitoral, essa discussão, não, que a educação é o melhor caminho, é redentora, transforma um país em uma nação. E aí, assim, e aí? Como é que dá isso? É reconhecendo economicamente. O valor da educação. Saiu um estudo recente que um estudioso, um economista indiano, fez uma avaliação de quanto representa para uma comunidade um bom professor. Ele chegou assim em contas astronômicas, em zilhões de dólares, a importância de você ter um povo qualificado, gente, desde criança, de adolescente. Deve ser proporcional ao salário das mães que ficam em casa, das donas de casa, né? Exatamente, exatamente. Que não tenha o trabalho reconhecido. Se você somar a cozinheira, a lavadeira, a arrumadeira, a motorista, a educadora, é isso aí. É verdade, é verdade. Mas eu acho que o professor realmente merece todos os... Não, houve um ganho, seguramente, houve uma evolução, a gente faz crítica, mas a gente reconhece, houve uma evolução, mas não proporcional pela sua importância. Então, às vezes, as pessoas falam, e aí, Fabião, você parou assim na política, ficou 12 anos, você está sem mandato, e aí, só continuar nas aulinhas? Esse diminutivo, ele vai assim... Simpere, né? Meu ponto nevralgico. É, eu estou só nas aulinhas, cuidando do futuro, da humanidade, só nas aulinhas, entendeu? Então, as pessoas têm um pouco de percepção de... Pô, você não estudou o suficiente e virou professor? Que é... Então, assim, o professor é aquele cidadão que estudou a vida inteira e nunca saiu da escola. Ele continua... Não conseguiu nada e foi dar aula, né? É, é, é. Não é nada assim, na verdade. E eu vou administrando a minha síndrome de Peter Pan, né? Porque a gente, de lidar com jovens, a gente fica... Vai se renovando. Eternamente jovem. A gente fica assim, uma coisa meio... Senão você fica meio ridícula. Fica atualizado. Fica atualizado. Com o linguajar não adequado. Mas total mérito para os professores, e a gente sabe que é a base, né? Não tem como... Sim. Você chegou falando isso, né? Falei. Pois é, quando ela falou que vinha o Fabião, mas, na verdade, acho que quando eu falo dele, eu pensei em adolescentes, né? Está vendo? Está vendo? Está vendo? Não, eu pensei por um assunto ligado à minha área. Mas hoje de manhã, eu estava na rua, fui dar uma voltinha, fazer umas coisinhas básicas, e eu vi três situações que me irritaram muito. Eu falei, vou sugerir para a Renata perguntar para os... o que é falta de educação para você. E agora, enquanto eu me arrumava para cá, no estúdio I, estava essa pergunta jogada. É um programa melhor. Os melhores programas que tem na televisão da Maria Beltão é melhor. É um luxo assistir o estúdio I, Exatamente. É, exatamente. Estar em casa esse horário aqui, esse horário... Mas o meu repriso é meia de noite e meia. Eu, na verdade, vejo sempre o começo, eu nunca vejo até o fim. É, também. Mas eu estava indo até aqui, Carvalho de Mendonça, não era muito longe. Eu vi um motorista de praça, é assim que fala ainda, motorista de praça é antiga, mas tudo bem. Sabe aqueles que ficam no ponto, assim, com um banquinho? Chupando laranja, descascando banana e jogando a casca no canal. Não dá, né? Ai, que me deu vontade de parar o carro. Faça, faça isso. Um dos meus grandes orgulhos é já ter brigado, literalmente, brigado mesmo, na Avenida Paulista por causa de uma bituca de cigarro. Mas é irritante. O cidadão jogou a bituca no semáforo, aí subiu a adrenalina, eu fechei o carro, desci, peguei a bituca do chão e falei assim, pode deixar que, o senhor deixou cair a bituca, eu vou destinar corretamente. Ele veio atrás de mim e eu comecei a acelerar. Com medo, né? Quando eu parei e ele parou atrás, já chegou, já não me perguntou o meu nome, que era, já chegou me batendo em mim, já chegou me dando um soco, aí chegou a turma do Deixadisso, na Paulista, imagina. Que calma, calma, calma. Aí eu falei, peraí, o que vocês estão brigando? Eu falei, a gente só está brigando pelo planeta. Aí ele me olhou assim, falou todos os palavras que ele conheceu, eu falei, cara, calma, 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 eu sou biólogo, eu sou ativista, desculpa se eu te ofendi e tal, reflete e tal. Aí a gente saiu dali assim, Nunca mais ele vai jogar. Mas você sabe que você é uma espécie de salvar o planeta? Esse constrangimento, quando você fala do cara que jogou o taxista, ela joga, não dá para generalizar, os taxistas... Claro, mas era um específico. Aquele cidadão, ele, sei lá, vai ver que ele morou num sítio no interior, a banana era... Era a dupla, a dupla. No canal não dá, né? O peixe. É indefensável. Eu acho, isso que você estava... Não sei se a Cris já vai poder falar, porque ela chegou agora, está sendo plugada. Obrigada, Cris. A Cris fala com os olhos, só filma. A Cris fala com os olhos, ela fala com a... Eu estou aqui mesmo me sentindo hoje e parou. Estou levitando. Cris estava numa reunião agora, mas imagina, eu que tenho que... Eu sempre tenho que agradecer, porque vocês, no meio da tarde, dispõem do seu tempo aqui, né, para a gente. A segunda malcriação. Um senhor, que eu acho que é pior ainda, pedindo uma informação, foi um papelzinho. O outro leu, ele amassou o papel, jogou no chão e foi embora. Mas, juntando isso, da educação. Mas você pensando no planeta mesmo. Dos professores e no planeta, eu pude agora, na quarta-feira, participar de uma ação, de um movimento, junto com ONGs, com pessoas que, na verdade, ali, quando eu assisti as palestras, depois a gente foi até a Laje de Santos, que é um santuário, é um lugar sagrado. Eu li hoje, uma grande reportagem. Junto com o Lenine, cantor, que está levantando essa bandeira, já levanta há muito tempo, né, do meio ambiente, eu vi protetores ali. O Guilherme Códio é meu primo, que é o gerente. O Guilherme Códio é meu primo. O Guilherme foi meu aluno. Foi fantástico. E hoje tem uma reportagem na tribuna muito grande, sobre a Laje de Santos. O Guilherme tem uma história muito bacana, a construção da ideia, desde o início eu acompanhei, ele é um... Uma sugestão. Eu já fiz várias matérias com o Guilherme, essa matéria e outra... Você já foi mergulhar na Laje de Santos com ele, né? Fui mergulhar na Laje de Santos, fui agora de novo, e esse programa inteiro, eu fiz um programa inteiro nesse dia, inclusive com o Guilherme, é o Guilherme que me leva para esses lugares. E aí, vai quinta-feira que vem no ar, aqui no Tudo de Bom. E aí, quando eu vi essas pessoas, cada um... O trabalho com os albatroses, sabe? Tati Neves, a bióloga, o Mantas do Brasil, do Eric, do Guilherme, do Eric, o pescador amigo aqui na Praia Grande. Isso. E o que eles trabalham é justamente essa integração da educação da população com os pescadores ou as pessoas que estão aí ameaçando a natureza, mas ameaçando acidentalmente, né? Eles não fazem... O pescador, quando ele pesca uma raia, quando ele vem uma toninha, ele não vem porque ele quis pescar. Ele sofre com isso. Então, eles estão tendo movimento, estudos para que... Diminuam a captura de... Como que pode ser feito? Por acidente, mas que existe a pesca e a caça pedratória, sem dúvida. Mas isso também eles... A pesca industrial, ela tem uma característica da pesca artesanal. E tem a subsistência, né? Mas tem... Eles usam a tecnologia junto com a educação para melhorar isso. Então, são protetores mesmo. E o professor, ele tem isso para... Não dá para a gente dissociar o meio ambiente da educação, da nossa vida, com a saúde. Acho que está tudo inserido no único contexto, né? Não tem como você separar essas coisas. Tudo faz parte da nossa saúde. A gente demorou muito para colocar o... Existia uma visão antropocêntrica, né? Uma visão umbilical do homem se sentir... É, o centro do tudo, né? E agora eu vou falar uma coisa assim para não me alongar muito que quando a gente... O mundo está em períodos de crise econômica, como a gente está vivendo em alguns lugares, a questão ambiental, ela perde força. Porque volta essa visão de valorização, de cuidado com o homem. Então, a gente... Por exemplo, hoje, você, entre aspas, destrói, você suprime vegetação, mangue, o bioma, em nome do quê? De um projeto estruturante, ou seja, de um porto. Se a gente só corta a mangue para construir porto. Ou para construir moradias dignas e populares. Então, a legislação, mesmo ambiental, ela permite que a gente abra a mão após os estudos, com as compensações do licenciamento, para o país evoluir dos índices de desenvolvimento, de infraestrutura. É um preço a pagar, mas esse preço... O braço, essa linha tênue do desenvolvimento, que nasceu nos anos 80, o desenvolvimento sustentável, da Grobrutland, que era ministra norueguesa, é um princípio que algumas pessoas não entendem. Acho que falam, não existe desenvolvimento sustentável. Mas você tem que ter um equilíbrio, porque, senão a gente vai ter uma visão catastrofista de que cada um de nós é uma célula cancerígena do planeta. É, todo mundo está fazendo mal. essa é a visão da década de 60, que sacudiu, que criaram as ONGs, vem desse movimento. Ou seja, a gente não pode achar que o ser humano... E é paradoxal, só para a gente abrir aqui essa discussão, com todos os problemas planetários, de poluição, de danos ao ambiente, o homem continua tendo uma perspectiva de vida, uma longevidade maior do que antigamente. Sim, apesar de... Então, o paradoxo, apesar de... O paradoxo é, a gente está historicamente registrado, a gente está perdendo o bioma, perdendo a biodiversidade, perdendo áreas estratégicas, mas o homem é com a ciência, com a medicina... O senhor tem uma qualidade de vida que está levando uma longevidade. Hoje tem gente projetando... Vou fazer uma homenagem aqui ao Pepe Outstoot. O Pepe Outstoot, ele é um... Seguramente, ele vai chegar aos 120 anos. Ele é um super atleta aos 71, vou falar uma realidade do Pepe, não pode, né? Mas ele vai... Ele é uma figura tão interessante, ele estabeleceu isso como meta, não pela longevidade, mas sim por viver todas... Qualidade do cuidado. Qualidade do passado. Qualidade do passado. Viver o passado pré-tudo, pré-maquinário, pré-indústria mudou. E ele é um cara sempre atualizado. É uma figura tão bacana, assim. Bom, deixa eu me corta, senão eu falo... Não, não, eu vou só para o intervalo porque eu estou preocupada com a Cris, eu quero que ela participe e eu não tenho certeza se você está ouvindo a Cris. Então, eu vou... Cris, fala aqui. para testar o áudio da Cris. Quero jogar na... Aproveitando, acho, essa discussão, uma das telespectadoras, eu vou pegar já... Já vou me conectar, mas uma das telespectadoras me pediu para jogar para vocês. A gente já falou sobre isso, mas é legal hoje a gente falar sobre... Para um outro ponto. Essa questão até chata que as pessoas têm, parece que uma obrigação hoje em dia de ser feliz, de estar feliz o tempo inteiro, de estar aproveitando tudo que o mundo oferece o tempo inteiro, de mostrar para as pessoas, principalmente pelas redes sociais, que está muito feliz. E se isso fica chato, se vocês estão... O que vocês acham? Se vocês acham mentiroso? Eu falo disso. Tem, então, alguns termos que eu acho que a gente consegue colocar no bloco seguinte, que é a questão da felicidade, que eu acho que a felicidade está muito ligada às necessidades básicas, de a gente poder ter... Essa é uma visão de felicidade mínima. Mínima. Eu sou uma pessoa... Eu sou uma pessoa... Mínima. Eu sou uma pessoa pequena. Para mim, eu me contento com o básico. Mas eu acho que se você tem a saúde, tem o bem-estar, a moradia, o conforto. O conforto social. É. Então, tem isso. E aquela coisa chata, que aí aproveito você... Chata. Eu até me incluo nessa um pouco, assim, mas, às vezes, eu tenho que me segurar. Que é essa questão da saúde também, até por conta de viver bem, essa qualidade de vida. Sim, sim. Se todo mundo tem que fazer atividade física, comer bem, tirar o glúten, tirar o açúcar, tirar o carboidrato, tirar as coisas gostosas que a gente gosta. Uma ditadura da saúde. Uma ditadura da saúde. A gente vai falar disso também. E, aproveitando, eu vou detonar com essa ditadura da saúde no próximo bloco. Na verdade, para mim, é o ingrediente máximo da felicidade. No próximo bloco. Eu vou deixar vocês... A pílula da felicidade vem no próximo bloco. A pílula da felicidade, para mim, tem uns componentezinhos. Um deles, vocês vão ver no próximo bloco. Overdose de endorfinas. Vocês vão ver. Quem me conhece sabe que eu sou louca por isso. Para vocês não é surpresa, porque ela já está ali toda linda, mas para vocês será. E eu vou deixar vocês com água na boca no próximo bloco. Já volto. Já volto. Próximo bloco. Tchau. 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 Minha verdade é essa, eu acredito nisso. Opa! Mas que é... A sua verdade basta, porque você sabe que eu tenho problema com a palavra amor. É, ela tem... Eu acho que a palavra amor é muito pequena para o significado. De amor virar ódio... É, mas esse amor é para... Eu tenho muito claro o que é amor, porque eu identifico quando não é. Então é tão excludente. É, também acho. Tudo que não agrega, eu acho que não é mais amor. Exatamente. Amor, ele é grande, você pode... Você vai jogar, isso não é amor, eu sei, não tem que conceituar. A gente ama, você acha que eu não amo você, Cris Fatala? Então, amor é assim, né? Bom, essa roupa é toda amorosa, é da Arco Valeno. Arco Valeno que fica ali nas revistas, é pertinho do Canal 3. E que tem aquelas parceiras todas, tudo ali dentro. Arco Valeno tem as peças todas de roupa, lindas. E aí tem as peças da Fernanda Ferreira. Olha só, esse brinco, que demais. Os anezinhos. Ah, e essa pulseira, que linda. Eu vou mostrar outra, porque essa aqui, eu tenho esse negócio que eu trouxe no médico, ele acaba com todas as joias que eu coloco. Vou colocar assim, pronto. Mas eu não consigo tirar, o que eu vou fazer? Eu tenho esse jeito maloqueiro. Pronto, olha que lindo isso aqui. É uma malha de aço, essa pulseira com esse detalhe, essa mandala toda em pedraria. Olha, no outro braço, é outra, é uma malha de aço também, linda, né? Da Ferreira, da Fernanda Ferreira, que fica ali dentro da Arco Valeno. E o sabatinho de Oz, dentro da Arco Valeno também, linda essa botinha. Que aí você pode usar, inclusive agora que não está tanto frio. Linha linda, dourada assim. De Oz, que fica ali na Arco Valeno também. Obrigada a vocês por me vestirem, tá? E aí eu quero apresentar para vocês. Olha que coisa linda. Venha, Roberta. Olha que linda. Madalena Brigadeiros, vocês já viram? Eu vou falar tanto. Olha, olha, não é? Olha só. Olha que lindo. E olha a novidade da Madalena Brigadeiros. Já tem aquela loja linda que faz um ano. Um ano agora. Fez agora o quê? Terça-feira, né? Terça-feira, fez um ano de loja. Quatro de Madalena já. Muito feliz. Um ano de loja, a Madalena já tem há quatro anos, porque você fazia dentro do escritório da sua mãe, que era um ateliê, tinha uma cozinha só para isso. E aí a gente abriu a loja faz um ano. Aqui na Machado de Assis, pertinho da nossa emissora, aqui uma travessa da conselheira Neves. E agora a Madalena Brigadeiros, além dos bolos, dos brigadeiros, quantos, eu ia falar espécies, ou a Fabião Tachias, eu estou... É que essa coisa de bicho também, quantos sabores tem de brigadeiro? 50 sabores de brigadeiro, incluindo o diet e sem lactose. Fora que quando a gente inventa, também se testa, né? Sim, já me pediram brigadeiros que eu não tenho, como chá verde, cupuaçu, e a gente faz. Não coloquei na minha linha de venda, mas fiz especialmente para os clientes. Agora, olha a novidade que linda agora. Ela chega assim, volante de brigadeiro nas suas festas. Isso eu achei demais, chique. Teve a inauguração da Hipória dos Colchões esses dias e você foi assim, toda bonita. E vai você mesma, sim? Toda linda com essa edumentária? Não, vou eu mesma. É legal para festa de criança, para casamento, qualquer ocasião, né? Loja, inauguração, acaba calhando bem. Agora, Vini, dá para você pegar aqui? Aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó, aqui. Enquanto isso, fala o endereço da Machado de Assis, da Madalena. Gui, coloca aí na tela o telefone. Machado de Assis, número 60, o telefone é 3224-7486. Pegou, Vini? E deu 3224-7486. Rô, Rô, pode fazer uma pergunta, Rê? Está ligado, Fabião? Rô, pode fazer uma pergunta para a Rô. Como você, como minha ex-aluna, você pode me dar uma informação que me veio à cabeça agora? Sim, claro. Por que o brigadeiro se chama brigadeiro? Você sabe? Tem, tem uma história do brigadeiro. É. Que foi antigamente, tinha o brigadeiro, e aí ele era um... Na verdade, o brigadeiro é um... Militar, uma patente. Exatamente. É, porque eu não imaginei. E ele era apaixonado por um doce que misturava o leite condensado com o chocolate em pó. E aí acabou se tornando brigadeiro por conta dele, porque ele inventou esse doce. Então, a esposa dele fazia para ele quando ele não estava em serviço. E ele vinha para casa e acabou se tornando o nome dele, brigadeiro. Demais, demais. Demais isso. Não, não, não. Da patente dele. Da patente, exatamente. Agora, deixa eu mostrar para vocês como é que é... Santa esposa, não. Como é que é feita essa degustação. Vini, vem cá. Eu escolho brigadeiro primeiro? Primeiro escolho a máscara? Na verdade, quando você for para o seu evento, você pode escolher qualquer um dos 50. Aqui eu trouxe o tradicional e o branco. E aí você passa na colher, né? O brigadeiro, isso. E aí você passa no confeito que você preferir. Você escolheu belga, claro. Lógico. Gente, olha só. Aí você escolhe. Tem várias colheres, porque a gente vai trocando as colheres. Mas você não vai passar no... É para a gente falar? Que isso, Redata? Que maldade. Pavlov. 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 Ficaram salivando. Gente. Gente, isso não tem. O que tem aqui? Tem a paçoquinha. Paçoca, granulado belga, o leite, coco, granulado belga meio amargo e nozes. Isso também você pode escolher de acordo com o seu gosto, porque a gente tem infinitos... Deixa eu escolher de acordo com o meu gosto. Vou pegar outra colherzinha. Ó, já peguei aqui, ó. Mas por que que ela vai comer sozinha todos? Eu não tenho que experimentar primeiro. Eu vou passar no belga amargo. Como é que é o diminutivo aí da colher? Olha, mostra ali, ó. Olha só uma colherzinha. Olha só o tamanho, cara. Isso é massa de pano. Deu aqui, Vini, para mostrar. Olha, gente. É pouco, porque a gente vai comer. Meu Deus do céu. Pode ser bem branco? Caramba, meu. Tomei a tia Lé? Branco ou leite? Ao leite. E amarguinho. Eu também gosto de amargo. Gente, morram de inveja, viu? Olha, vocês não têm noção. Qual você prefere? Esse brigadeiro. Eu nunca comi brigadeiro com paçoca. Brigadeiro de paçoca. Você sabe que... Eu penso que é o mais calórico, por exemplo. A gente não está lidando para isso. Tudo bem, tudo bem. Não pensa nisso. Mas você sabe que... É o mais calórico. A paçoca é um fenômeno, né? Com o chocolate dentro. É uma paçoca que eu nunca vi nenhuma propaganda. E adivinha qual é o nome da paçoca? A gente acabou de falar um pouco antes. A paçoca mais famosa aqui. Amor. Aquela quadradinha. Amor. A paçoca, eu chamo que é a antítese da publicidade. É. Amor. Nunca vi nenhuma propaganda da paçoca. Amor e todo mundo... Ela existe por ela, né? Ela existe por ela. Ela por si. Ela tem um logotipo assim, minimalista. Todo mundo divulga ela. Décadas, né? Em quantas décadas? Nossa, é uma coisa que existe. É um recall, viu? Quando eu era pequena, já existia há muito tempo. É verdade, é verdade. Agora, você colocou aqui alguns, mas eu tenho uns preferidos. O de vinho tinto. Já comeu brigadeiro de vinho tinto? Não. Pistache, uísque. Brigadeiro de uísque. Tem uns... Tem de pimenta. Tem de menta. Pimenta, pimenta. Pimenta também, né? Gengibre. Claro, é gostoso. Cada hora eu experimento. E os bolos também, eles são recheados com esses brigadeiros que você escolhe. Se você monta o bolo do jeito que você quiser. Você escolhe a massa, você escolhe os brigadeiros, você escolhe a decoração. É totalmente personalizado. Deixa eu fazer um testemunho. Para quem não gosta de doce muito doce como eu, eu sou chelhado no amargo. Ele está num ponto... É, nosso brigadeiro, ele vai chocolate belga amargo na massa também. É, por isso que ele não é tão doce. É sensacional. Eu vou deixar... Hoje eles estão bolzinhos, não estão falando no Intercom. Não estão sentados jogando o joguinho. Eles estão quietinhos ali no suíter. Eu vou trazer a Roberta toda terça e sexta aqui no Ao Vivo para a gente. Olha lá. O Guilherme hoje está botando ordem ali, na verdade, né? Rô, eu te convido para ficar com a gente aqui. E aí depois eles... Obrigadeiro para eles. É, é sério. Obrigada para eles. É delicioso. Parabéns. Obrigada. Parabéns. Continuar falando do... Ah, eu quero te dar as plenitude. Obrigada, Bênia. Continuar falando disso, porque eu acho... Isso realmente... Hum, eu já estou mais animado. Mas você fica aqui com a gente, né? Vamos continuar mais doces. Porque eu quero comer mais brigadeiro quando acabar o programa. Que delícia. Agora, ver se isso não ajuda na felicidade. Nossa, muito, muito. Gente, pelo menos no estado... Aí que está, né? Quando a gente fala... Pode ser o estado... É... Nosso estar, né? Se eu fosse solteiro, eu ia ficar fazendo plantão lá na frente da loja. Por quê? Porque ia sair um monte de mulher calminha, né? Não, porque dizem que... Ah, é. Tem pessoas que, como eu falo, compensam algumas outras coisas. Ah, compensam. Você já ia aqui? Você já estava ali compensando alguma coisa ali na formação. Ah, porque você... Olha, o senhor Tiago não vai gostar nada disso de ver você, Renata. Olha, não é isso. É. Nada disso. Ele ia compensar... Ele ia ajudar essas pessoas a compensarem a falta, né? Ia perder a free-creentela, menina. Não pode? Não é demais, eu acho. Mas, quando a gente fala em felicidade, hoje, vocês sentem que tem essa busca... Não só antigamente, eu acho que tinha a busca da felicidade, mas essa necessidade de mostrar o tempo inteiro que você está feliz. Eu acho que existe uma vulgaridade da palavra, do sentimento, assim como eu acho do amor. Por outro lado, também tem uma idealização do ser feliz. Primeiro, a felicidade está colocada em lugares errados. Ela está colocada no consumo, nos bens materiais, na beleza física. E posso falar mil coisas de felicidade. Mas eu acho que a felicidade, você só entra em contato com ela se você perceber que você tem momentos de felicidade. Não se você é feliz. Agora, é... Eu chamo de idosos homeopáticos. Exatamente. Eu percebo muito, Marcia. Eu não sei se você se enxerga dessa forma também. Hoje em dia, principalmente com as redes sociais, a gente vê muitas famílias de porta-retratos, os amigos de porta-retratos, que ficam tentando, as pessoas ficam o tempo inteiro tentando, através das coisas que são postadas nas redes sociais, demonstrar uma felicidade que normalmente elas não têm. Porque ninguém tem uma felicidade contínua. Então, mas as pessoas não conseguem compreender isso e querem o tempo inteiro passar a informação de uma felicidade constante que não existe. O grande barato, eu acho, é a gente treinar, se treinar a perceber o momento feliz. Eu já vou parar de falar, eu só vou dar um exemplo que ontem, por acaso, eu vivenciei isso. Eu fui um dia, que todas sabem, que eu estava muito triste, aborrecida, e eu fui às nove da manhã dar uma palestra sobre felicidade. À noite, eu pensei na véspera, meu Deus, eu não vou conseguir dar essa palestra. Mas, na hora que eu estava lá, vivendo aquele momento lindo, igual à música do Roberto Carlos, a tristeza fez uma antítese para aquele momento ser saboreado. Então, eu acho que a tristeza é necessária para você conhecer a felicidade. E você só conhece a felicidade se você também se permitir estar triste em alguns momentos. Eu vou trazer um, para levantar o tom aqui, provocar os nossos caros telespectadores. A minha mãe faleceu há 13 anos. E ela ficou muitos dias ao TI, 50 e tantos dias ao TI. E aí, quando eu ia, ela estava, a agenda da gente estava sempre aberta às três horas para ir, a família toda, eu, meu pai, meus irmãos. E eu me questionava, quando eu via minha mãe deitada ali, com a tráqueo, falava, existe felicidade sem saúde? Não. É interessante falar, porque a gente, você falou, o segundo tema que a gente ia conversar era dessa ditadura da saúde. Não, não, não. Mas, na primeira, com relação à felicidade, eu falei, sem saúde, eu acredito que não... Então, mas é interessante. A saúde formal, vamos pegar, por exemplo, uma pessoa, um portador de trissomia do cromossomo 21. Pronto. Que é a síndrome de Down. Não, não. Síndrome de Down. Um indivíduo, uma pessoa... Existe a felicidade sem saúde. Existe a felicidade sem... Olha, olha que legal. Por que que eu... Você entendeu o que eu estou falando? Peraí, peraí. Peraí, peraí. Eu só vou deixar. Peraí, mas isso não é falta de saúde. Não é falta de saúde. É isso que eu ia falar. Não, mas do conceito, o indivíduo que é avaliado como síndrome de Down, que tem um cromossomo a mais, que não é deficiente, porque ele tem um cromossomo a mais, ele é melhor do que a gente. Então, e também não tem falta de saúde também. Eles são... Não, mas eles têm... As síndromes, todas elas têm características. Algumas características. Algumas características, mas... Os de baixa longevidade, cortação de horta... Mas tudo depende da forma com que você lida com isso. Exatamente, exatamente. Nós até ontem perdemos uma amiga em comum, uma amiga de muitos anos, que passou... Acabam, no final, eles têm uma... Existe uma felicidade, mesmo sabendo do filme. Esses filmes... Eu assisti, só para lembrar, recentemente, uma reportagem de um pai que está viajando com os dois filhos e o menino está... Olha, eu arrepia de contar. Não sei se vocês viram isso. Vi, ele está perdendo a visão. Ele está levando o menino para conhecer o mundo inteiro. Para ele guardar as imagens. Gente, é uma celebração da vida. Então, eu sinto assim... Apesar... Apesar... Novamente. Não, eu estou falando assim para a gente refletir mesmo. Não, mas existem. Não são todos, mas existem. Esse caso da nossa amiga que ontem veio a falecer, ela lutou durante muito tempo com a doença, mas ela, durante esse período de muito sofrimento, ela teve muitos momentos de felicidade. Mas isso aí tem a ver com esperança, tem a ver com crença. Os aspectos básicos da psicologia da saúde são biopsico, social, espiritual e ecológico. É. E ecológico. Mas tudo depende da forma com que a pessoa encara as situações, né? Porque tem pessoas que com muito menos são vítimas de tudo. Então, elas nunca conseguem enxergar a felicidade em absolutamente nada. E uma pessoa que às vezes está enfrentando uma patologia, muitas vezes... Sem solução, dá valor e consegue enxergar esses momentos de felicidade, né? Exatamente o que eu quis dizer. Se eu não conheço a tristeza, eu não vou estar feliz. Eu não vou perceber. E uma coisa que eu ia te falar, que como também tem uma questão associada ao lado econômico, que é aquela capacidade de você ter o mínimo de... E os alemães, desde a década, estudiosos alemães de comportamento, de felicidade, eles vêm porque o Butão é tido um país que eles não têm PIB. É. Eles não têm produto interno bruto. Eles têm uma felicidade interna bruta. Foi decretado politicamente que todo mundo será feliz. É uma coisa muito louca. Alguns amigos já foram ao Butão e fizeram conversa. Curiosidade. Não, é geral de estudar o Butão. Mas, na verdade, eu estou falando porque os alemães vêm ao Brasil desde a década de 50 e falam que povo é esse, o brasileiro de uns 20, 25 anos, no passado recente, que é feliz que a gente tenha essa marca com menos de um dólar dia, que era o salário mínimo na época. Hoje, o salário mínimo está em torno de 300 dólares, que dá 10 dólares, não é mais ou menos isso? 700 e... 750 reais. 728, é. 728. 728 reais, ou seja, aproximadamente 10 dólares por dia. Então, é assim, é interessante porque não pressupõe só a questão econômica. Existe um nível de felicidade gigantesco nas comunidades hipossuficientes, nas favelas, em áreas de vulnerabilidade social, que as pessoas não entendem. Ou seja, e eu sempre vou puxar uma coisa que é interessante, que eu estava fazendo um debate hoje com os alunos pela manhã. que você gosta de funk, um fala, não, você gosta de funk, gosto, você não, não gosto, o outro não. Porque tem uma música do momento que incomoda a sociedade, que é o tal do funk ostentação. Porque ele fala de uma maneira, é questão econômica, o cara vai conquistar, e aí vira a cabeça de quem não tem. Exatamente, o símbolo é aquela coisa, ouro, não sei se é ouro de tolo. Mas, na verdade, por que eu estou falando? Se essa música, o funk, para aquele grupo, daquele território, emociona, e aí vem a tal da felicidade, cria uma emoção associada à felicidade, aquilo representa. Agora, o que não pode é essa pessoa que está ouvindo o funk naquela comunidade, deixar de ouvir o samba, o rock, a ópera, o teatro, beber em outras fontes. Porque ele falou, porra, eu só conheço o funk, só toca isso na minha comunidade, mas, de repente, quando o Estado leva a sinfônica, leva o teatro, ele vai falar, poxa, além do funk, tem outras coisas que eu não conhecia. Então, parece que o funk é uma coisa, assim, territorialista e está querendo fazer uma capilaridade, e as pessoas criam uma aversão e usam como justificativa da desordem. Mas o Ocidente gosta da dicotomia, é o bom, é o ruim. Bipolaridade, comportamental. E hoje, nós, até através da minha profissão, a gente está trabalhando a diversidade, no meu caso, a questão sexual, mas sempre que eu estou dando alguma palestra, alguma aula e eu falo da diversidade, eu gosto de colocar os outros diferentes, que não só de orientação sexual. E que eu acho que isso ajuda muito no estado feliz de uma pessoa, quando você abre o leque de opções, de possibilidades da vida, né? Exatamente. Porque eu acho que essa ditadura de tudo, a ditadura de o molde de como ser feliz, o molde de família, o molde de saudável. Uma vez a gente discutiu sobre a história de sucesso, né? O que é uma pessoa de sucesso? Muitas vezes as pessoas ligam o sucesso ao sucesso financeiro. Olha, aquela pessoa é um profissional bem sucedido, porque olha como ele ganha o dinheiro, olha... Na realidade, o sucesso não está ligado a isso. Como a felicidade. Hoje em dia, as pessoas têm uma falsa impressão, uma falsa noção do que é a felicidade. Mas eu acho que essa ligação felicidade com o sucesso... E eu estava conversando na ida para a laje, né? Uma hora e meia, né? De conversa. Depende do barco. Se for um barco, toque, toque, toque... O meu barco era toque, 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 ninguém passou mal. O barco do lado, que era Felipe Gongola, Márcio Pereira, Periquito, Renan, Fiusa... Que era ótimo o barco. Passaram mal. Passaram mal. O Felipe teve que ser socorrido. Uma coisa inacreditável. E o nosso, a gente veio conversando, conversei com várias pessoas interessantes. Mas essas pessoas de ONG, elas têm histórias de desprendimento muito grande, né? Desapego mesmo. Desapego muito grande. Na minha profissão, é gostoso que a cada dia eu conheço pessoas diferentes. Então, isso é bom. Acho que por isso que eu sou feliz, porque eu acho que eu tenho várias possibilidades. Não é verdade, Renata? Desapego não é abandonar tudo. Não, não, não. É desapegar daquilo que não acrescer. Então, são pessoas que escolhem. Que escolhem. E que não é verdadeiramente útil para você. E acreditam em algo e vão atrás. E conseguem, e constroem, e mudam realmente, às vezes, uma comunidade. Então, eu acho que são essas possibilidades. E a gente estava conversando justamente do que é sucesso, né? Hoje em dia, as pessoas cobram muito. Inconsciente. Se você for parar para falar com as pessoas, não. O discurso é outro. É perfeito. Mas, automaticamente, as pessoas estão indo em busca do sucesso. Por que você tem que ser genial? Por que você tem que ser um profissional super reconhecido, ganhando ou não, mas super reconhecido? Por que você tem que viajar o mundo? Por que você tem que ir fazer intercâmbio, não sei aonde? Aí a gente vem na minha palavra-chave. É desejo. Se isso é um desejo, é o seu sucesso conquistar. Mas, se não é seu desejo, é do outro. No automático, está todo mundo cobrando isso, sim. E vai ser hipócrita nós, dizendo, ah, não, eu não. Inconsciente, a gente pensa. É lógico que a gente se policia, de acordo com os nossos valores, para que isso não ocorra. Mas, inconsciente, a grande massa está indo no automático, está indo nessa coisa do genial. Eu vejo que isso faz muito parte da educação. Você vê hoje as crianças serem criadas dessa forma. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa que o filho participou de um campeonato e não ganhou o campeonato. E que ela ficou justificando por que o filho não tinha ganho. Ele não ganhou, porque na realidade, ele era iniciante, colocaram ele para jogar com uma pessoa que já era mais experiente. E, veja bem, você não tem que justificar nada, você acha que para ele foi uma infelicidade? O fato dele perder faz parte, né? Faz parte. Por que ele vai deixar de ser menos bem sucedido do que o outro? Porque ele não ganhou. Por que que você... E aí você, a mãe, o pai, passam isso para o filho. E o filho cresce com essa noção de que a felicidade é isso. Só o perfeito, só aquele que dá certo em absolutamente tudo, é que tem a possibilidade de ser feliz, né? Eu vou para o intervalo e na volta eu quero saber. O que que é ser saudável para você? O que que é ser saudável para vocês? No próximo bloco. E aí 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 Listen. 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 Pergunta. Quer saúde pra vocês? Quer saúde pra vocês? Saúde mesmo. Não só de mental. Só de comer bem. Alimentação. Isso tudo pra você. Faz sentido? Do meu parâmetro íntimo e pessoal, o que me faz feliz, o que me deixa com mais saúde, é eu fazer minhas escolhas, sem interferências externas. E eu não sei se isso tem a ver com maturidade, mas a gente procura. Você quer me ver não comprar uma roupa? É me dizer, esta roupa está na moda, eu não compro mais. Aquele ditado latino, grego, é mensã e corporeçana, ou corporeçana mensã? É, também, é. Os dois andam juntos. Os dois andam juntos. Então, esse corpinho de Fábio Oversight... Não é fácil construir isso ao longo do tempo. Esse acumulador de carbono planetário... Excesso de felicidade. É injustificável. Mas eu comecei a caminhar dia 19 de dezembro, e o ano passado eu lesionei o joelho, engordei muito. E eu comecei a caminhar 19, e estou com uma caminhada diferente, é o que você falou da maturidade. Aquela cabeça do Fábio de 25 anos, que às vezes eu quero andar rápido. Não, esse ano eu estou caminhando, e eu perdi 5, 6 quilos. As pessoas reparam, eu nem reparo, mas a minha pressão que estava 15, 10, está 13, 9. Então, não tem balela. Isso aqui é um desarranjo pelo excesso de alguma coisa. Então, está faltando atividade física, e a ingesta está maior. Então, essa... Esse equilíbrio. Você vai buscar por você. Esse equilíbrio dinâmico, porque a viver de fato aquela ditadura de você, que está sempre... Minha pergunta foi essa, justamente... Não, você me conhece, sabe que eu vivo... Eu tenho que me policiar, porque eu vivi isso, eu venho da atividade física a minha vida inteira, então eu prego isso, e vou continuar pregando e colocando no programa, e alimentação também. Mas essa coisa, não posso comer glúten, não posso comer açúcar, não posso comer carboidrato, não posso comer... E tudo muda. Ah, e isso aí está... O que é saúde para você? É eu me respeitar. Olha. Me respeitar, eu acho assim, foi o que eu busquei quando fui atrás do processo de emagrecimento. Eu respeito por mim mesmo, gostar de mim, elevar a minha autoestima, e buscar aquilo que é importante e bom para a minha vida. Acho que é isso. Eu acho que felicidade também tem a ver com tudo isso que a gente falou, né? Eu não faço parte do planeta, eu sou o planeta. Eu sou o planeta, nós somos os planetários. Nós somos apenas biodigestores, né? A coisa entra, não preciso falar por onde sai, mas ela entra, sai e gira. É, às vezes sai por dois lados, né? Cris, obrigada, Fábio, Marcinha, muito obrigada a vocês pela companhia, Roberta do Madalena, vocês também do estúdio, ficaram bonzinhos hoje, olha só. E vocês, lógico, muito obrigada pela companhia, um ótimo final de semana para vocês. Esse programa resprisa hoje, depois do Armando Gomes. Programa Tudo de Bom. Oferecimento Ozanseg, a corretora de seguros do Grupo Ozan. E GAMP AG, qualidade de ensino com sobrenome.